A história de Juliano e Ariadne Leão como segmento alimentício teve início em 1994, quando fundaram o restaurante Kikomes, que desde o início tem como objetivo oferecer total qualidade aos clientes, seja no cardápio ou atendimento, meta que tem sido cumprida também no restaurante Portal do Sabor, inaugurado há 10 anos. Ambos os restaurantes oferecem, além de um delicioso cardápio com o melhor da comida caseira, uma lanchonete com grande variedade de lanches.